Um dia meus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me eleva onde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sei por que, sei pra que Tem que ser você, se isso é necessário entender Me eleva onde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo, não vou negar Que hoje eu te amo, não vou negar Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, tem por que, sei pra que, tem que você Tô sentindo um brinco de amor Oh 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 oh